A palavra que está no meu coração hoje é tremenda, tá? O profeta Isaías 62 Isaías 62 diz assim Por amor de Sião, não me calarei E por amor de Jerusalém, não me aquietarei Até que saia a sua justiça Como um resplendor E a sua salvação Como uma tocha acesa As nações verão a tua justiça E todos os reis a tua glória E serais chamadas por um novo nome Que a boca do Senhor designar Será uma coroa de glória na mão do Senhor Um diadema real na mão do teu Deus Nunca mais te chamarão desamparados Nem a tua terra se dominará Jamais desolada Mas chamar-te-ão a minha delícia E a tua terra desposada Porque Porque como o jovem desposa a donzela Assim teus filhos te desposarão A ti como noiva alegre Noiva assim, tá? Até aqui, ok? Para não ficar pegando todo o texto É uma profecia para o povo de Jael aqui Mas é uma palavra extremamente edificante Porque é uma palavra que ao mesmo tempo Que atinge o povo de Jael Que fala de Jerusalém A noiva do Senhor Que ao mesmo tempo é uma expressão profética É uma palavra de construção Que nos edifica muito Por amor de Sião Não me calarei Olha essa palavra Por amor de Sião Eu não me calarei Deus não vai se calar Porque te ama Deus não vai se calar Porque você é importante para Ele Deus não vai se calar Porque Ele tem um propósito na sua vida Deus não vai se calar Deus não vai se calar Porque você é importante para Ele Entende isso? Deus não se cala Porque você é especial Deus não se cala Porque o amor dEle por você é tão grande Que Ele não aceita Que as injustiças sejam feitas Sejam ditas Sejam faladas Ele veja tudo acontecer De maneira covarde contra você E Ele ficar calado Deus não vai se calar Por isso que Ele fala Por amor a Sião Não me calarei Por amor de Jerusalém Não me aquietarei Não me aquietarei Ou seja, não vou me aquietar Por amor a Jerusalém Eu vou agir Eu vou fazer Eu vou realizar Até que saia A sua justiça Com resplendor Ou seja, Ele dizendo o seguinte Porque eu amo tanto Sião Amo tanto Jerusalém Que eu vou agir Até que a justiça seja feita E Jael precisa ter justiça Jerusalém precisa ter justiça Sião precisa ter justiça Eu vou agir com justiça Eu não me calarei Até que a justiça seja feita E a sua salvação Como uma tocha acesa Justiça e salvação Salvação aqui Livramento Eu não vou parar Enquanto eu não der livramento Eu não vou parar Enquanto eu fizer Enquanto eu fazer Justiça As nações verão A tua justiça E todos os reis Da tua glória E serais chamada Por um novo nome Olha isso É Deus dizendo assim Quem está de fora Vai ver o que eu vou fazer Quem está de fora Vai ver a sua glória Quem está de fora Vai ver a justiça É Deus dizendo Que o processo de honra Ele começa também Sendo exposto Na frente das pessoas Deus vai te honrar Na frente das pessoas Deus vai fazer justiça Na frente das pessoas Alguém vai olhar E vai dizer Eu vejo Deus Alguém vai olhar E vai dizer Eu vejo a mão de Deus Alguém vai olhar E vai dizer Eu vejo a glória de Deus Eu vejo que o Senhor agiu Eu vejo que o Senhor operou Eu vejo que houve Manifestação De Deus Já percebe Que palavra poderosa Está sendo liberada Para a nossa vida E ele continua dizendo Ele diz mais Verão a justiça Verão a glória Que eu farei sobre vocês E também Será chamada Por um novo nome Olha que tremendo Eu vou te dar Um novo nome As pessoas vão Vão olhar para vocês E vão ver O que eu vou fazer E ainda vou te dar Um novo nome Não é nome de desgraça Não é nome de tragédia Não é nome de injustiça Não é nome de derrota Eu vou te dar Um novo nome Que a boca do Senhor Designará Ou seja Vai vir da boca de Deus Esse nome É o nome Com uma condição De te honrar De estabelecer Justiça E quem vai fazer isso É o Senhor Sabe Quando Deus decide Nos fazer justiça Quando Deus decide Nos justificar Quando Deus decide Nos exaltar E nos dar Um novo nome Não tem ninguém Que consiga impedir O propósito de Deus Eu não sei O que está acontecendo Com você Eu não sei Quantas injustiças Fizeram Eu não sei A desonra Que você sofreu Eu não sei Quem está te humilhando Eu não sei O que falaram Eu não sei O que disseram Eu não sei Eu não conheço A sua vida Mas a palavra Que Deus colocou No meu coração Para dizer Para você Hoje Nesse dia É essa Eu não me calarei Até que seja Feita a justiça Eu não me calarei Até que a minha glória Resplandeça Eu vou te dar Um novo nome E as nações Verão As pessoas Verão O que O que eu vou fazer A minha mão Sendo estabelecida Sobre a sua casa E quem viver Verá A glória de Deus Crescendo sobre ti E sendo manifestada Sobre a sua vida Pai Muito obrigado Pela tua palavra Essa palavra É palavra de honra É palavra de justiça É palavra de exaltação E a tua palavra Diz que Bem-aventurado Aqueles que tem Sede De justiça Nos ajuda a permanecer De pé na tua presença Fortalece as nossas Nossas pernas Os nossos ossos A nossa fé Para caminharmos E andarmos contigo Abençoa essa pessoa Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Que bom Ter você aqui Comigo Até o final Desse vídeo Você recebeu Essa palavra Concorda que Deus Falou muito com a gente Você me ajuda A divulgar a palavra De Deus Então vamos compartilhar Essa mensagem Com o maior número De pessoas possíveis Manda para um amigo Para um colega Para que mais pessoas Recebam essa palavra Alguém da sua família Nos grupos do WhatsApp Facebook E se você quiser se tornar Membro do canal Aqui embaixo em azul Tem um botão chamado Seja Membro Clica nele E você vai se tornar Um intercessor Do meu ministério Pastor Eu não queria ser membro Mas eu queria de alguma forma Deixar uma oferta Os devocionais Têm impactado a minha vida Eu queria que o Senhor Não parasse com esse projeto Do manhã de paz Essas palavras Têm sido uma bênção Como é que eu faço Para semear na sua vida Aqui do lado Tem o nosso QR Code Aqui em cima Tem o nosso número Pix Qualquer uma dessas formas Você pode estar semeando E fazendo Aquilo que Deus Tem colocado Sobre o teu coração Faça isso com alegria Faça isso com amor Faça isso que você reconhece Que tudo que vem Nas suas mãos É o Senhor Que tem lidado Te aguardo aqui amanhã Às seis horas da manhã No manhã de paz Com uma palavra Poderosa Para a sua vida E você que crê Nessa palavra Guarda ela No teu coração Porque o Senhor Não vai se calar Até que justiça Seja feita O Senhor Não vai se calar Até que Ele Entre com honra Está chegando o tempo De Ele mudar o teu nome Das nações Verem o que Ele vai fazer Tem coisa grande Chegando por aí Há um novo tempo Preparado para você Você crê Você crê nessa palavra Recebe aí Então Deus te abençoe Até amanhã Tchau Tchau